Domingo tem a apresentação da Orquestra Sonarte em São Leopoldo, uma opção a mais de cultura para o seu final de semana. A partir das 10 horas da manhã, ocorre o projeto Concertos Oficiais no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Esta série é direcionada à comunidade em geral e vai contar com a participação especial da Orquestra Nilson Prestes, também de São Leopoldo. Fazem parte da programação obras de grandes nomes da música erudita, como Mascagni e Vivaldi. O museu fica no centro de São Leopoldo, na avenida Dom João Becker, número 491.